Dentinho aí, ó, dentinho preparando pra decolar Qual voo seu? Décimo? Então tá bom já Dentinho no décimo voo Aê, Dentinho Show de bola Show de bola Nadinha de nada Nem lift, nem thermal Jair 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 A gente vai fazer isso Coloco para a esquerda para o corpo Coloco para a esquerda Coloco para a esquerda Coloco para a esquerda Coloco para a esquerda Tem que ficar que as costas mudando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos bolinha. Mejando para o alto bolinha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.